Boa tarde, galerinha, rapaziada do Facebook, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui é o Jorge Rosoli com mais um vídeo pra vocês. Praia de Santo André, na Bahia, cidade de Santa Cruz de Cabralha. Lugar muito chique, muito maravilhoso. Beleza? Curte aí, ó. Curte aí essa vista. Curte a vista, depois a gente conversa, beleza? É, rapaziada. Diz aí, se é ou não é, show de bola. Santa Cruz de Cabralha, praia de Santo André, também conhecida como praia do 7 a 1. Um lugar muito bom, muito bom. Muito bom pra você passar seu dia aqui na Bahia, beleza? Pra começar, é só dizer pra vocês como a gente chegou até aqui. A gente veio com a escuna. A gente pegou um passeio de escuna. Chegamos aqui nessa maravilha de praia. Aqui eu já disse pra vocês que tem dois nomes, né? Praia de Santo André e praia do 7 a 1. Por que isso? Porque aqui foi onde ficou hospedada a seleção da Alemanha, quando veio pra Copa do Mundo aqui no Brasil. Tá ali, ó. Aonde... É, ali naqueles coqueiros, é um resort. Até lá no final. Tá vendo? E ali é o resort onde ficaram hospedados os alemães, quando vieram pra Copa do Mundo no Brasil. E, consequentemente, aquele 7 a 1 que nós tomamos deles, né? A partir de então, essa praia aqui em Santo André ficou conhecida também como praia do 7 a 1. Aqui é uma praia semideserta. Aqui esses poucos barzinhos que tem, tá vendo que são bem poucos? Eles são os próprios moradores aqui, que é uma comunidade de pescadores. Então, enquanto os pescadores saem, as famílias ficam aqui, né? A esposa, os filhos. E atendendo aqui nos barzinhos. Aqui só chega por passeio mesmo, né? E... Então, quando a gente chega, é aquele alvoroço, né? Eles chamando a gente pra... Nós, turistas, né? Cada um pra ir pro seu... É... Receptivo, né? Pro seu lugar de recepcionar. Cada um deles tem uma mesma mesinha de cor diferente, cadeira de cor diferente. É a forma como eles identificam o turista que está consumindo na barraquinha deles. Mas olha só que gostoso, ó. Olha que gostoso. Uma sombra muito boa. Muito, muito boa. Uma mata atlântica do lado. Mata atlântica. E desse lado, o mar. Um mar bonito. Outra observação que eu passo aqui dessa praia... É que aqui não pega sinal de celular. Então, é um dia que você tira pra você e pra sua família. Aqui, você não tem dados móveis. Aqui, você não tem wi-fi. Então, é um dia que você tira pra você e pra sua família. E eu vou te falar uma coisa. O dia passa que você nem vê. O dia passa muito rápido. Muito rápido. Você brincando aí com a sua esposa, com os seus filhos. Ou mesmo aí curtindo sozinho, tomando uma água de fogo. O dia passa e você nem percebe. É muito bom. É muito bom a gente tirar um tempo pra gente. A gente reflete. A gente... É... Começa a se entender melhor, né? E é necessário isso pra vida. Então, meus amigos, eu indico aqui pra vocês a praia de Santo André. Beleza? A praia do 7 a 1. Ok, rapaziada? Beleza, então. Assim, eu já vou me despedindo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, fui. E aí, eu já vou me despedindo. E aí, eu já vou me despedindo.